Branded Contest, ou conteúdo de marca em português, é uma estratégia que pode ajudar a melhorar os resultados de uma empresa. Ele é tão eficiente e eficaz que há inclusive uma categoria de premiação oficial no Festival de Publicidade de Cannes, o mais importante prêmio de publicidade mundial. No InsiderCast de hoje, a gente vai desmistificar o que é esse tal de Branded Contest. Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um InsiderCast. E hoje a gente vai bater um papo com a Mariana Cantarelli, que é Head de Digital Ad Sales e Branded Contest na CNN Brasil. Mari, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Oi, Mar! Obrigada, obrigada pelo convite. Estou feliz aqui de estar com vocês hoje para a gente bater um papo. A gente que já está feliz, a gente está empolgado aqui para falar. É uma coisa que eu gosto bastante. Deixa eu ver quem que vai falar comigo primeiro. Primeiro é ele, o rei iluminado de Santos, Litoral, Adjacências, Riviera. Onde ele estiver neste mundão de meu Deus. Cleiton, Lúcio, seja bem-vindo ao InsiderCast. Você está acompanhando hoje, que eu estou sabendo, né? Pode ser que a gente tenha uma intervenção, os barulhos durante o episódio. É isso mesmo? Exatamente, Bá. Talvez você vai ouvir uns ronquinhos durante o episódio, porque o Irineu está aqui comigo hoje, né? Observando o meu trabalho e me monitorando. Porque ele é o CEO da empresa, então ele veio aqui hoje pessoalmente. Estou aqui olhando para baixo até para ver o que ele está aqui, o que ele está fazendo. Mari, muito obrigado por estarmos com o convite. E nós temos também outro menino iluminado, mas esse menino iluminado vem do fantástico mundo de Oz. Fábio Oliveira. E aí, Fábio, tudo bem? Opa, Cleiton. Que alegria estar aqui neste InsiderCast. Estar aqui com você, com a Bá. Estou até gaguejando aqui neste InsiderCast, mais que centenário. Tendo a presença aqui da Mariana. Mariana, Mari, obrigado por você estar aqui com a gente para falar de um tema que a gente tenta desmistificar aqui para os nossos clientes, parceiros. E também divulgar o Branded Content, que é o conteúdo de marca. E como a gente pode trabalhar melhor isso. Então, eu já vou emendar a primeira pergunta para a gente começar com a base. Na sua opinião, Mari, o que é o Branded Content, que todo mundo está falando por aí? Vamos lá. Bem, como vocês falaram, Branded Content tem a tradução literal, conteúdo de marca. Ela não deixa muito claro, para a gente, ela não dá muita pista do que é exatamente isso. Na verdade, porque o termo é um pouco genérico. Então, se você levar ao pé da letra, conteúdo de marca, na verdade, deveria ser qualquer tipo de conteúdo ou iniciativa de uma marca que seja distribuída pelos canais dessa marca, ou em nome dessa marca. Então, qualquer coisa poderia se encaixar em Branded Content. Um post nas redes sociais, um anúncio na TV, alguma coisa que você encontrou numa revista. Quer dizer, qualquer conteúdo que venha da marca seria considerado conteúdo de marca. Mas eu acho que um olhar um pouco mais aprofundado, e olhando um pouco o que a gente foi aprendendo aí ao longo dos anos, eu acho que quando a gente está falando de Branded Content, a gente está trazendo um olhar de um formato, primeiro, não interruptivo, então alguma coisa que tenha uma construção de uma história, uma narrativa mais sólida, mais aprofundada, mais imersiva, e a marca apareça nesse contexto de uma forma muito orgânica, de uma maneira muito natural, com um viés, vamos dizer assim, de construção de marca, de posicionamento, você está falando aí de coisas mais estratégicas, talvez, que estão relacionadas àquela marca, do que, eventualmente, você está lá para falar de um produto específico, de um serviço específico, trazer todos os detalhes daquilo que a marca tenta vender para você, ou para o consumidor. Então, eu acho que é meio por aí. Mari, eu vejo muita gente fazendo uma confusão, e eu queria que você respondesse essa pergunta para desmistificar um pouco, né? Qual a diferença entre Branded Content e Marketing de Conteúdo? Vamos lá. Então, um pouco nessa toada do que a gente falou que é o Branded Content, né? Quando a gente está falando de Branded Content, a gente está falando de uma superintegração entre a mensagem de marca, aquilo que a marca quer passar com aquele Branded Content, e a narrativa da história do conteúdo que está sendo consumido. Quer dizer, então, tem uma expectativa de que, após o consumidor ser impactado por um Branded Content, ele construa algum tipo de associação. Você espera uma resposta associativa em relação à marca e aquele tema, né? Você espera uma resposta emocional, você espera um entendimento um pouco dos valores, de uma coisa mais intangível em relação à marca. Então, vamos dizer, se eu tenho uma marca que ela preza pela diversidade, ela quer falar de diversidade, ela vai trazer um conteúdo que vai tratar desse tema, né? Mas ela tem que ter alguma coisa dentro dos valores, do propósito daquela marca, né? Alguma coisa que entregue isso. Então, acho que tem um ponto de vista de posicionamento muito forte e uma construção, talvez, de uma resposta emocional em relação àquele conteúdo. Quando a gente está falando de marketing de conteúdo, aí eu acho que a gente já está olhando para todo um arsenal mais técnico e tático de utilização do conteúdo como uma forma de você acompanhar o consumidor durante uma jornada de consumo. Então, quando a gente fala de marketing de conteúdo, talvez você parta muito mais do ponto de vista da jornada, quer dizer, em que momento aquele consumidor está em relação ao teu produto, né? Ou ao teu serviço. E aí, a partir desse momento, quais são os tipos de estímulo que você pode fazer? E que estímulos são esses apoiados em conteúdos? Quer dizer, você vai trazer uma informação a mais? Vamos dizer, vamos dar um exemplo aqui. Então, eu estou procurando, eu quero comprar o mixer. Então, se eu vou lá e a marca entende que eu fui no Google e pesquisei sobre isso, ou que eu estou no site dela olhando todos os modelos de mixer que tem lá, de repente, aquela marca, ao entender que eu estou neste momento, que é o momento de busca, né? De informação, de entender o que é o produto, ele vai me oferecer um conteúdo de apoio que vai me falar como eu posso usar o mixer, uma receita bacana que eu posso usar, se é melhor usar o mixer ou o liquidificador, e que, by the way, a gente tem aqui para oferecer. Então, parece que essa construção vai se aproximando muito mais de uma lógica de geração de lead, de fidelização, de lealdade, né? De criar lealdade. Então, eu acho que tem um pouco mais essa orientação do que o branded content que tem um olhar mais de posicionamento, né? Acho que o marketing de conteúdo tem um olhar mais de construção no longo prazo, né? Aos poucos. Tem um pouco do CRM, do novo CRM que a gente fala, né? Que é como é que você, em todos os pontos de contato possíveis, você entra em contato com a sua audiência de uma maneira que seja útil, que seja relevante, que seja pertinente, contextualizada e por aí vai. Então, acho que é isso. Não sei se deu para entender. Deu super, Mari. Aprofundando um pouquinho mais essa temática, eu queria que você dissesse para a gente, na prática, como que a gente produz o branded content? Quais são as ferramentas também que a gente pode utilizar? Você deu um super exemplo aí do marketing de conteúdo, né? Do mixer, queria que você seguisse esse mesmo pensamento, mas falando do branded content, por favor. Olha, quando você está falando de ferramenta, o branded content, a gente está meio que quase acostumado já a pensar no branded content como um formato de vídeo que conta uma história, né? Então, você começou a ver bastante anunciante trabalhar o branded content através do vídeo, contando uma história, né? Eu dei alguns exemplos aqui do marketing de conteúdo onde você traz alguns conteúdos informativos, né? Que trabalham e a gente tende a imaginar o vídeo, mas primeiro que eu acho que branded content não se limita a um formato específico de vídeo, né? Você pode fazer branded content aqui via podcast, por exemplo, você pode fazer branded content, sei lá, com uma exposição, com um evento, com uma, com, sei lá, música. Quer dizer, não tem limite, né? A ideia e acho que o desafio que está muito por trás da produção do branded content é como você cria um conteúdo de marca que se aproxime ao máximo possível a qualquer outro tipo de conteúdo que a pessoa venha a consumir. Quer dizer, você pode estar concorrendo com uma série no Netflix, mas você pode estar concorrendo com um podcast algum que, enfim, que tenha uma audiência bacana, que as pessoas estão acostumadas a escutar, um show que a pessoa vai e vai lá para curtir, né? Então, eu acho que esse olhar de plataforma, né? Já transforma um pouquinho mais o que a gente era acostumado a pensar sobre branded content. E, assim, falando um pouco de, talvez, de ferramental, né? De como fazer um bom conteúdo, um bom branded content, eu citaria, acho que, a criatividade como principal pilar, né? Porque eu acho que, sem criatividade, a gente não consegue criar uma conexão super íntima e indissociável, né? Da marca, daquela mensagem de marca com o conteúdo. Então, acho que você precisa ser criativo para fazer isso e fazer isso bem feito. E acho que as marcas precisam de foco na hora de fazer, né? É muito, eu acho que é muito sedutor e acho que a gente passa muito por isso quando discute esse tema com os clientes, que é, poxa, eu vou fazer um conteúdo tão bacana, eu vou investir tempo, eu vou investir dinheiro nisso, eu quero falar tudo, eu quero falar do produto, eu quero falar como é que usa, eu quero contar, e aí você fica tentando, né? Colocar o máximo possível de informação e eu acho que o que melhor funciona, na verdade, é o contrário, é você ter um foco e dizer, olha, o que que efetivamente eu quero criar de associação para a minha marca através desse conteúdo? E é aquele olhar que a gente falou, né? Do intangível, o valor daquela marca, é o posicionamento daquela marca, é o propósito daquela marca que ela está tentando abraçar, então eu acho que precisa de foco e de uma certa verdade, claro, né? Você precisa ter o walk the talk da história, né? Não adianta você fazer de novo lá o conteúdo sobre diversidade e você não tem nenhuma, enfim, nenhuma iniciativa nesse sentido, o que você está fazendo efetivamente, né? Que pode ser só dar voz ao assunto, pode ser, mas às vezes você precisa de um pouco mais do que isso, né? Então tem que trazer um pouco de verdade, acho que é isso, assim. Vale, muito legal tudo o que você falou, eu queria entrar um pouquinho na questão dos benefícios do Branded Content, você até deixou a gente muito feliz ao falar dos podcasts, a gente tem, inclusive, clientes que fazem com a gente o Branded Content, e é uma ferramenta ultrapoderosa, principalmente no podcast, onde você consegue ser muito mais imersivo no conteúdo e estar muito mais próximo do teu ouvinte, gerando aquela comunidade. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais desses benefícios para a nossa audiência. É, eu acho que assim, o Branded Content, ele vai ser um tipo de estratégia, ou vai, vamos dizer, vai ser uma ativação, vai ser uma, a utilização dele vai trabalhar muito naquele começo de funil, né? No Upper Funeral, quer dizer, ele vai falar, então ele vai trazer awareness para uma marca que talvez ainda não seja conhecida, né? Ele vai melhorar a recall de marca, e aí ele vai descer um pouco, e aí ele vai fazer isso com muita excelência na parte do engajamento, né? Da atenção. O Branded Content é uma ferramenta muito poderosa de captura de atenção mesmo, né? Então, eu até estava dando uma olhada aqui para, trouxe uma colinha de alguns números para a gente tentar atingibilizar um pouquinho desses ganhos. Então, saiu uma pesquisa, ela não é uma pesquisa tão recente, tá? Se não me engano, ela é de 2019, foi feita pelo grupo Interpublic, e foi feita fora do Brasil também, mas eles colocam lá alguns números que eu achei interessantes. Então, por exemplo, a atenção que o consumidor dá a um material de Branded Content chega a ser 22 vezes maior do que a atenção a um anúncio comum, um banner, por exemplo, né? Ou num anúncio padrão. Quando a gente está falando de recall, eles apontam lá que o recall de uma marca pode aumentar em até 86% através de um Branded Content, versus o máximo de 60%, 65% de um formato como um pré-roll, algum formato não-skipable, ou mesmo aqueles que a gente tenta segurar e reter a atenção pelo trava, né? O cara não consegue pular, não consegue zapear, não consegue sair. Você vê que, enfim, os benefícios existem justamente porque você tem o cara prestando atenção e envolvido com aquilo que ele está ouvindo, sem aquela coisa do, peraí, vamos parar o que a gente está fazendo, e volta para a história que a gente falou, da não interrupção. Então, acho que esses são os benefícios, assim. Mari, menina, eu estou perguntando aqui quais são os principais cases de Branded Content? Sim, os principais cases? Isso. Olha, acho que tem bastante case legal. Vamos lembrar que o Branded Content não é uma coisa nova, né? Então, acho que, na verdade, o caso mais clássico e o primeiro, acho que foi o mais relevante no mundo, que eu acho bacana lembrar, é o da BMW Films, né? Que foi assim que tudo começou, até a Bá estava falando no início, que já existe hoje uma categoria em Cannes para avaliar Branded Content, mas lá em 2001, 2001, gente, a gente fica achando que é uma coisa super nova, e não é, né? 2001, a BMW fez aquela iniciativa do BMW Films, onde eles gravaram uma série de filmes de oito a dez minutos, e tinham vários diretores super famosos, Guy Ritchie, a Madonna participou de um dos episódios, eram episódios de histórias que aconteciam dentro de carros da BMW, e eles fizeram essa ativação, isso rolava no cinema, isso era divulgado no cinema, então ali na hora de assistir os trailers, você assistia um conteúdo lá de oito minutos da marca, e na época, né, esse case foi super premiado em Cannes, e eles ganharam a categoria lá de Titânio, porque não tinha nem onde, não existia a categoria, não tinha nem onde avaliar, porque não tinha nada parecido com aquilo, né? Quer dizer, era uma coisa completamente entretenimento, mas era propaganda também ao mesmo tempo, e como é que era isso, e aí não existia ainda essa história do Branded Content. Agora, acho que tem outros cases que são mais recentes, e que são legais, então, por exemplo, tem um case bacana da Fermon, que é uma rede de hotéis da Cor, inclusive eles foram meus clientes, fofíssimos, adoráveis, eles têm uma plataforma de cinema muito bacana, então a Fermon, ela percebeu, e é bacana porque acho que rolou uma inversão, do pensamento, quer dizer, eles acho que chegaram a essa conclusão de uma forma muito natural. Eles perceberam que muitos filmes, durante a história, filmes importantes, filmes bacanas, filmes que fizeram sucesso, de Hollywood e tal, usavam como cenário, ou por fora ou por dentro, os hotéis da rede, que são hotéis luxuosos, são hotéis bacanas, são hotéis super conhecidos, são referências, e foram usados em muitas ocasiões como cenário para os filmes. Então, eles criaram uma plataforma de branded content, daí vem aquela visão de plataforma que a gente estava conversando, toda para falar sobre o cinema, e sobre como, no fim do dia ali, você está dentro de um hotel daquele, é quase que você está vivendo num filme, uma história de cinema, uma história bacana. Então, eles fizeram filmes sobre isso, contrataram lá cineastas bacanas, famosos, para fazer filmes sobre isso, gravados dentro do hotel, remontando toda a história. Então, lá nesse caso específico, tem lá uma menina, que ela está dentro do hotel, e ela vai indo por todos os lugares, e ela vê alguns telões nas salas ali de convenção do próprio hotel. ela vai vendo todos os filmes que se passam dentro de hotéis, que é aquele hotel que ela está. Então, é um conteúdo super bacana que usa a infraestrutura do hotel para aparecer, mostrar. E aí, eles fizeram uma plataforma super completa, quer dizer, isso daí virou exposição de arte, de fotografia, virou filmes, filmes pequenos, entrevistas com os próprios cineastas que fizeram ali o conteúdo. Então, é essa coisa de espalhar, vira uma plataforma mesmo, não tem um formato único, específico. Quer dizer, não precisa ser só aquele lá da BMW, que é uma história contada, e aí você vê que tem um produto, um serviço ali atrás, dentro da história. vai um pouquinho além disso. Mas tem outros, sei lá, se quiserem mais cases, tem outros para a gente comentar, vocês me falam. A gente adora. Eu estou falando demais aqui já. Não, a gente adora o case, até porque traz para a gente ideias, né? Ajuda a nossa criatividade, como a gente falou no episódio de ontem, com o Bob Wohlen, é isso, Clayton? Wohlen, 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 Wohlen. Querido, maravilhoso, um beijo para ele. Ontem a gente gravou com ele, e uma das coisas que ele falou sobre criatividade é a gente ter repertório, né? Claro. Ligando os pontos, que a gente até relembrou aqui o discurso do Steve Jobs, enfim, mas a gente falou aqui de conceito, a gente falou de cases, a gente falou de alguns exemplos, enfim, a diferença, mas agora eu queria perguntar para você, Mari, quais são as tendências de Branded Content? O que a gente vai começar a ver daqui para frente? O que a gente vai ver no futuro de diferente? Ou o que você acha que pode ser inovador no Branded Content? Olha, eu não sei. Eu não sei o que vai vir pela frente. Eu acho que o assunto é um assunto que voltou a ficar muito quente, em função de todo esse período maluco que a gente está vivendo aí, em função da pandemia, da Covid-19, então eu acho que o assunto volta a ganhar uma relevância maior, porque, enfim, as pessoas em casa, muitas pessoas em casa, quem está podendo ficar, fique, mas consumindo muito mais conteúdos pelas plataformas digitais, as marcas tentando sobreviver a tudo isso, que também não é fácil nesse momento, e estar junto com o consumidor e fazer parte ali do dia a dia, do repertório das pessoas, então eu acho que esse momento é um momento delicado em que o assunto volta a ganhar um certo espaço, porque eu acho que as marcas estão adotando estratégias de Branded Content com mais força agora, para tentar ser relevante, para tentar fazer alguma coisa com um propósito maior, acho que tem muita gente falando de propósito de marca agora, principalmente agora, que a gente está na crise, falando de posicionamento, de contribuição, de um papel maior, um papel expandido para a marca, que não seja só aquela história de vender um produto, vender um serviço, então eu acho que isso volta um pouco a surgir, e eu acho que tem algumas coisas em relação a conteúdo, eu não sei se é só, eu não resumiria a Branded Content, mas eu falaria de conteúdo de uma maneira ainda mais generalizada, incluindo o Branded, incluindo o Marketing de Conteúdo que a gente conversou, o que eu tenho visto de interessante como movimento é algumas empresas grandes, grupos grandes, que estão fazendo aquisições de publishers, então as marcas estão olhando para o conteúdo de uma maneira tal que se tornou importante construir um braço editorial dentro de um universo que não tem nada a ver com ser publisher, você viu aí a Magazine Luiza comprando o Jovem Nerd, entendendo que, e aí falando um pouco de tendência, quer dizer, que um conselho editorial, um grupo multidisciplinar que possa criar com um olhar de editor, com um olhar de artista, com um olhar de conversa com uma determinada audiência, com regras editoriais, isso começa a ficar importante, né? Então a gente deve ver uma sofisticação maior na forma de atuar, né? A gente deve começar a ver as marcas fugirem, entenderem melhor aquela história que a gente falou do, ah, não preciso entrar e ficar falando tudo da minha marca e tudo do meu produto ou fazer um discurso super varejista para aproveitar esse conteúdo e falar tudo que eu sou, tudo que eu tenho e tentar vender alguma coisa e tentar resolver tudo num conteúdo só. Esse olhar do longo prazo, esse olhar de trazer o conteúdo como uma coisa quase que intrínseca, né? Que foi o que a gente falou lá no começo, quer dizer, a coisa está tão entremeada, ela está tão construída junto e ela faz tanto sentido que aí você começa a fazer sentido você ter um publisher dentro de casa, né? Você ter alguém que entende tanto do negócio quanto do consumo de conteúdo de uma audiência para unir as duas coisas e estar ali para educar, estar ali para influenciar, estar ali para, enfim, prestar algum tipo de serviço adicional e por aí vai. Então, acho que essa é uma grande tendência que a gente deve esperar ver um trabalho muito mais profissionalizado, né? Uma coisa que fique à altura mesmo do que a gente falou, que é como é que você faz um conteúdo de marca que fique à altura daquilo que o consumidor já consome naturalmente. Então, eu acho que a gente vai ver coisa bacana nesse sentido, assim. Sou eu? Não é o Fábio? É todos nós, Cleiton. É isso aí. Mário, eu estou super curioso. Eu imagine que os insiders também estejam. A gente falou que você é da CNN Brasil, você é Head de Ad Sales, de Brand Content. E a gente fica muito curioso a entender um pouquinho dos bastidores do seu trabalho lá na CNN Brasil. A CNN Brasil tem um pouco mais de um ano. A gente tem acompanhado o sucesso, o crescimento de vocês. E a gente queria saber esse bastidor voltado para a tua área de expertise e já acho que complementa um pouco de tudo que você falou aí no início do episódio. Revela para a gente. Olha, gente, esse desafio está sendo um desafio muito bacana, muito interessante, principalmente porque eu acho que quando a gente pensando em Branded Content, eu acho que você nunca vai pensar em um canal de news, de hard news, para desenvolver trabalho de marca. Por quê? Porque, obviamente, a CNN é super séria, então a gente tem que estar ali e se até aos fatos, tem que ter uma imparcialidade, a gente não pode perder a confiança que foi construída por essa marca, que é uma marca tão forte, lá fora já era uma marca muito forte. Então, existe uma responsabilidade muito grande, né? E aí você fala, cara, como é que você vai trazer Branded Content para dentro dessa história? A minha ida para lá foi muito olhando para isso, assim, de, cara, a gente vai ter que ser muito criativo e a gente vai ter que ter, vai ter que rebolar aqui para conseguir fazer alguma coisa que realmente seja relevante, que realmente seja bacana, sem quebrar o gesso que é o editorial do hard news, né? Então, eu acho que um pouco da minha, da minha, assim, do meu desafio, né? Foi esse. Como você falou, eu também cuido da parte toda de AdSales para digital. Então, a minha carreira toda, eu sempre trabalhei com digital, né? A minha especialização sempre foi essa, eu já fui mídia, eu já fui planejamento, eu já fui atendimento em agência de propaganda, mas sempre muito focada no digital. E, na verdade, as coisas foram quase que naturais, assim, né? Eu cheguei lá para cuidar do digital e aí acabei, a gente acabou construindo o CNN Lab, que é esse laboratório de experimentos, né? Que cuida de toda a parte de branded content da emissora. E aí, o que a gente faz, normalmente, é tentar criar extensões daqueles temas, daqueles conteúdos que a gente, que a gente trabalha. Claro, a gente tem o hard news, mas a gente tem o que a gente chama também de soft news, que é um conteúdo mais informativo, ele tem um olhar, ele tem uma linguagem, ele tem uma curadoria um pouco mais específica, que é um pouco a cara do canal, mas ele permite um pouco mais de liberdade, vamos dizer assim, para a gente trabalhar com as marcas, desde que a gente tenha aquilo que a gente falou, né? Uma verdade muito intrínseca em relação ao que a gente está falando e o que a marca está propondo, quer dizer, precisa existir um match, não é qualquer marca que pode falar sobre qualquer tema, aquilo precisa ter uma verdade atrás, e a gente vai tentando ampliar um pouco o nosso espectro para além da notícia, através até de parcerias mesmo com as marcas, né? Porque as marcas, elas têm coisas interessantes e importantes para falar, né? Então, os clientes têm procurado muito a gente como um parceiro super estratégico para trazer uma informação com uma curadoria imparcial, mas com uma curadoria mais profunda, com um certo cuidado, com uma linguagem específica ou mais documental ou mais informativa, então a gente consegue trabalhar nesse sentido, assim, então tem sido muito legal. Mari, agora eu queria falar com você sobre conteúdos multi-plataformas, né? A CNN tem uma estratégia de comunicação que ela visa utilizar os conteúdos em várias plataformas e distribuir esses conteúdos nessas plataformas. E também, a gente ficou sabendo que a CNN atingiu o maior número de visualizações e vídeos de plataformas digitais desde a sua estreia há um ano atrás. Eu queria te fazer uma pergunta no sentido de que você acredita que esse resultado, esse sucesso que a CNN vem tendo é reflexo da importância do investimento da empresa que ela tem feito no meio digital? Com certeza, com certeza. Eu acho que a companhia, a gente brinca que ela passou, assim, a CNN não começa quando o canal estreia, né? Ela começa um pouco antes e ela passou ali um ano um pouco antes da estreia e até um pouco depois da estreia olhando para colocar de pé um canal de televisão, que era o core principal, vamos dizer, num primeiro momento. A gente precisava existir enquanto canal de televisão que é como a CNN nasce. Mas eu acho que a CNN nunca veio para o Brasil com a intenção de ser apenas um canal de news, um canal de TV paga e de notícias. Eu acho que ela já vem com o pensamento de ser plataforma, de explorar o soft news, que é o que eu estava contando para vocês. Então, logo depois que a gente conseguiu colocar de pé a TV, os esforços se voltaram completamente para a construção dos nossos produtos digitais, e eu acho que a gente está evoluindo muito. A gente tem já uma representatividade expressiva para um canal que só existe há um ano e para canais digitais que existem talvez há pouco, sei lá, acho que talvez menos de um ano alguns deles. Então, perfis nas redes sociais que são muito novos e que já estão com 3, 4 milhões de seguidores. A gente tem um site que chega, sei lá, tem em média 80 milhões, 90 milhões, bate picos de 100 milhões de page views todo mês. Então, a gente já é entre os canais de notícias, a gente é o décimo em menos de um ano de existência. Então, eu acho que tudo isso reflete muito do olhar da companhia para a sua consolidação como plataforma, como meio mesmo, não meio de televisão, mas como meio, como uma forma de chegar até o consumidor. Então, obviamente, a gente, citei aqui alguns exemplos dos produtos básicos, mas a companhia está olhando para tudo, a gente tem podcast, a gente trabalha com mercado, usando também toda a parte de podcast, a gente está olhando para o streaming com muito cuidado e entendendo como é que a gente vai fazer para surfar também a onda do streaming, que é uma coisa que está crescendo muito, também em função do cenário todo de pandemia, acho que é uma coisa que é um caminho também sem volta, acho que todos os, a gente tem a CNN em rádio já também, numa parceria com a Transamérica, então assim, acho que o canal nunca veio para ser um canal, a CNN já veio com esse olhar de plataforma, de multiplataforma, de estar em todos os lugares digitais e certamente a gente tem olhado muito para isso, tem um time enorme de produtos digitais lá dentro, que foi construído para isso, que é liderado pelo Tales, então é super bacana, eles estão fazendo um trabalho incrível e eu tenho certeza que no próximo ano a gente já vai estar comemorando muitas outras coisas novas sobre os nossos produtos digitais. Mari, eu queria agora entrar na parte do InsiderCast que a gente mais gosta, lógico que a gente ama falar de comunicação, mas a gente ama ainda mais conhecer quem faz a comunicação, né? Aí no teu fundo eu já vi que tem um quadro do Ray Charles, então já percebi que você gosta de música, você é uma simpatia de pessoa, aqui conversando você, você é muito leve, você é muito gostoso de te ouvir falar, e eu queria saber agora quais são os seus desafios profissionais e pessoais que te trouxeram até aqui, é o momento que a gente mais gosta justamente porque a gente tem um público heterogêneo, vamos dizer assim, Tanto de estudantes como de profissionais da área, como de gente que gosta de comunicação e não necessariamente trabalha com comunicação, né? e às vezes é curioso só para saber o bastidor, enfim, então a gente usa esse momento sempre para inspirar a nossa audiência, né? A gente fala que é o momento que a gente se inspira também, porque a gente vê a construção do branded content de cada um, vamos dizer assim, Então me conta o seu branded content Ai meu Deus do céu, que pergunta difícil, né? Essa pergunta, a pergunta já é um desafio, né? Você falar dos seus desafios já é um desafio. Eu vou falar, eu vou falar de desafios de uma outra forma, eu não vou nem citar um desafio, mas eu vou falar o seguinte, eu fiquei pensando até, né? Sobre isso, eu acho que os desafios que fazem a gente chegar até onde a gente chegou, independente de quais foram, eles parecem grandes desafios quando a gente está vivendo e aí o tempo vai passando e os desafios vão ficando menores, vamos dizer, né? A gente vai dando outro olhar e outras proporções para aquilo que aconteceu durante a nossa trajetória, né? Então, eu acho uma coisa, sei lá, talvez inspiracional, assim, para falar sobre isso, mas vem mais no sentido da gente persistir, né? Diante dos desafios, não se aquar. Eu passei por vários desafios, eu acho que o único, talvez, desafio que não vai ficar pequeno, né? Na história e que a gente não vai olhar para isso depois lá na frente, sabe aquela coisa, você ainda vai rir disso? Acho que é o único desafio que todos nós, né? Estamos passando e que realmente não vai ficar menor é esse desafio de agora, né? Dessa pandemia, eu acho que foi um ano, o último ano foi, e este também, está sendo um ano muito difícil, né? 2020 e 2021 estão sendo anos difíceis, esse ano talvez um pouco menos pesado porque a gente tem a perspectiva da vacina, mas acho que a pandemia talvez tenha sido o desafio que foi um desafio na vida de todo mundo, né? Então, todo mundo sair do escritório, a gente tem que aprender a trabalhar de uma outra forma, num momento, na época que a pandemia começa, eu estava trabalhando ainda em agência de propaganda na Isobar e a gente sofreu junto com os nossos clientes, né? E eu tinha, os meus clientes eram companhia aérea e todo mundo parou de viajar, hotéis e todo mundo parou de frequentar hotel. Então, assim, a gente começou a ver os clientes precisando, né, de comunicação, porque era um momento que o consumidor estava exigindo comunicação das marcas, entender como é que cada uma estava se posicionando a respeito e o que estava fazendo, o que não estava fazendo. Então, acho que os clientes precisaram muito da gente, a gente teve que se adaptar. Mas, eu acho que todos os outros grandes desafios que a gente passa, conforme o tempo vai passando, a gente já olha para eles com outros olhos, né? E aí a gente vai entendendo que aquilo não foi tão desesperador ou tão difícil. Então, eu acho que a gente tem que ter alegria mesmo com o que a gente faz, a gente tem que gostar do que a gente está fazendo, tem que estar feliz e não desistir, né? Eu acho que é um pouco isso, assim. Poxa, nada foi mais desafiador que essa pandemia, concordo com você. E na sua fala ficou muito clara a leveza que você dá, né? Os desafios, a gente sempre acha que para nós é muito maior. Mas depois passa, a gente conquista, a gente persevera e a gente aprende. Principalmente. Eu fiquei olhando para trás, assim, e falei, puxa, vamos ver que os momentos que eu fiquei mais, nossa, nervosa ou me senti realmente. E aí, hoje, quando eu olho para aqueles brunos, eu falo, poxa, mas também não é alguma coisa que a gente vai, né? Eu acho que tem tanta coisa mais, né? Sei lá, eu acho que a gente consegue trazer uma certa leveza para as coisas com o passar do tempo, com certeza, e eu acho que isso também ajuda a gente a evitar um pouco o sofrimento para os desafios que vêm pela frente, né? Com exceção, obviamente, deste da pandemia, que eu acho que isso realmente aí é uma coisa completamente fora do, não é nem desafio, né? Profissional, não é nada, eu acho que é uma, quer dizer, isso realmente vai ficar para a história de uma maneira muito triste, infelizmente, mas falando profissionalmente, assim, eu acho que a gente consegue levar com uma certa leveza, assim, né? Muito legal esse insight que você passou aqui para a gente, para os insiders, tem a leveza ao enfrentar os desafios. É isso, e tudo passa, a pandemia vai passar. A gente tem visto aí nos Estados Unidos, na Europa, já tem, as pessoas já estão se encontrando, já aos pouquinhos, e tudo vai melhorar. Mária, a gente está chegando aqui ao final do episódio, infelizmente, como diz o Cleiton, somos portadores de más notícias, né? Ele morreu, ele deu um susto numa entrevistada falar dessa forma, más notícias? Será que não gravou o podcast? Não, gravou. Foi muito engraçado. Ele falou, eu sou portador de más notícias. Estão 40 minutos aqui, na verdade, a gente estava só aquecendo, né? Era uma brincadeira, começa de novo. Foi muito engraçado. Mas a gente agora é portadoras de más notícias, e a gente queria que você deixasse o seu recado final, e também as suas redes, para que as pessoas possam acompanhar um pouquinho do seu trabalho. Ai, gente, meu recado final, é só agradecer vocês pelo convite, obrigada, obrigada para quem está ouvindo também aí. As minhas redes sociais são arrobaibicantarelli no Instagram e marianacantarelli nas outras plataformas vocês vão encontrar. Então, é isso. Eu não tenho, eu não sou muito de colocar muita coisa assim nas redes sociais, mas estou lá, quem quiser entrar em contato, estou à disposição. Acho que era o Fábio, mas tudo bem. Mari, muito obrigado, daqui a pouco eu chamo ele. Obrigada a você. Nossa, foi muito legal conversar com você, eu percebi que você é uma pessoa extremamente carismática, a gente conversou aqui nos bastidores, você conheceu o Irineu, o Irineu agora está aqui roncando. O amorzinho. Nossa, muito, esse cara é sensacional. E foi muito legal perceber o seguinte, na sua fala, que você enfrentou acho que o pior cenário possível no mundo corporativo durante a pandemia. Você estava na frente de dois setores, o aéreo e o hoteleiro e, cara, eu sou fora do mundo corporativo. Eu vi as notícias assim, por exemplo, os vãos cancelados, as empresas meio que, entre aspas, falindo, algumas devem ter falido durante esse processo, a rede hoteleira também sofreu bastante e eu fiquei imaginando como deve ter sido desafiador das pessoas que trabalhavam nesse setor passar por tudo isso e parabéns pela sua resiliência, foi muito legal conversar com você sobre branded content e agora eu deixo a bola com o Fábio Oliveira. Ah, muito obrigado Insiders, muito obrigado Bárbara e muito obrigado Fábio, que eu sempre esqueço de agradecer ao pessoal. Obrigado Cleiton, obrigado Bárbara, obrigado Mari. Olha só, conectando os pontos aqui que a gente fala sempre de conexão de pontos e esse episódio foi o episódio da leveza, porque a leveza que ela demonstrou, que a Mari demonstrou no seu desafio, que a gente perguntou para ela, de como ela enfrenta esses desafios, esses obstáculos da vida e também a leveza que as empresas precisam ter a produzir conteúdos, como o brand content. quanto mais você for leve, genuíno e mostrar um conteúdo de qualidade, próximo, que engaje, você vai conseguir o seu objetivo. Então, acho que não importa o tamanho da empresa, produza conteúdo, produza conteúdo com a leveza e de forma genuína, sem ficar querendo, sem ficar vendendo o teu produto. Ih, eu acho que o Fábio caiu, mas daqui a pouco ele volta para a gente finalizar o recado dele aqui. Espera só um pouquinho, Mari, que aí a gente depois dá uma editada e eu volto do começo dele, tá? Espera só um pouquinho que o iPhone nos trai de vez em quando. É, a Apple aqui é cruel. Espera aí, vamos lá, deixa ele voltar. Enquanto isso, já voltou. Tá voltando. 41 e 40 traço... Pô, pessoal, desculpa, hein? O iPhone A época antes de resolver isso, gente. O iPhone me traiu. Não sei até onde eu falei, que eu fiquei falando aqui um tempão. Faz o seguinte, Fábio, retoma do começo. Do comecinho mesmo. Tua despedida, tá bom? Acho que é mais fácil. Fala, abri, agradecer o Clayton. Isso, isso. Vocês querem que eu coloque vocês dois? Não, não, já põe ele direto. Não precisa me pôr, não que eu já... Tá bom. Essa aqui é a... Fazer com o Pátio. Faz 3, 2, 1. 1, 2, 3. Obrigado, Clayton. Obrigado, Mari. Obrigado, Bar. E se a gente fosse resumir esse episódio, esse episódio chamaria-se Leveza. A leveza que a Mari demonstrou ao falar dos seus desafios com... Trabalhando no meio da pandemia em grupos de mídia, hotelaria e turismo e também a leveza que ela demonstrou também ao abordar o conteúdo e a leveza que a gente tem que trazer também para as empresas. As empresas que trabalham com branded content, quando elas precisam transmitir a sua mensagem, ela precisa ser realmente leve, genuína e que engaje seus públicos. Então, se eu fosse resumir uma palavra, um site, conectando os pontos aqui desse episódio, seria a leveza. Não simplesmente a venda do teu produto, mas entregue um conteúdo de valor que você certamente vai conseguir engajar a sua audiência e, consequentemente, trazer mais público e vender mais. Esse foi um site que eu tive desse Insidercast barro Rodrigues. E você, está vendendo muito branded content? Olha, branded content é uma matéria, vamos dizer assim, uma tendência, é um assunto, pronto, achei a palavra, que eu gosto muito justamente por propor essa leveza que você disse aqui, que você trouxe para a gente, mas principalmente porque humaniza, que é uma coisa, né, que quem já acompanha o Insidercast já percebe que eu sou uma pessoa que gosta de coisas mais emocionais, mais manas, mas eu acho que isso traz uma humanidade tanto para a marca como para o conteúdo e principalmente para quem está acompanhando, né, então muitas vezes o público se enxerga naquele conteúdo e como se fosse uma mensagem subliminar, consome a marca e depois vai buscar o produto, o serviço daquele fornecedor, enfim, daquela empresa, então é uma das maneiras de venda, vamos dizer assim, que eu mais gosto justamente porque vende sem se vender ou vende de uma forma velada, como a gente brinca, né, eu acho muito chato, eu, Bárbara, particularmente, abrindo a real aqui para vocês, Insiders, eu não gosto muito de vendas que impõem nada, né, eu, até quando eu entro em algum lugar, se o vendedor já cola direto em mim, eu já saio correndo, então eu gosto desse tipo de coisa que além de te vender, um produto ou serviço, te traz informação, te traz conteúdo, te faz viajar e te faz sentir parte daquele produto, daquela empresa, então, eu gosto porque encanta, eu gosto porque traz história, é uma das áreas da comunicação que eu tive contato há não tanto tempo, mas que eu me apaixonei e que o podcast, como a Mari até mencionou ali no meio e o Fai forçou, é uma das maneiras que une as duas coisas, primeiro porque é um conteúdo mais alongado, mais profundo, muitas vezes do que um filme como a Mari deu o exemplo aqui, ou uma propaganda, enfim, que é mais curta, mas principalmente por uma outra coisa que o áudio tem e que eu sou apaixonada, que é falar com vocês, Insiders, direto no ouvido de vocês, então a gente está muito mais perto, até fisicamente falando, do que qualquer outro veículo, vocês estão vendo a gente no YouTube, então vocês estão tendo essa outra experiência de ver e ouvir, mas o ouvido, o fone, o áudio, está sempre aqui, no pé do ouvido, literalmente, então acho que o Branded Content aliado com o podcast, nossa, aí vira uma paixão estrondosa para mim, eu queria agradecer mais uma vez a Mari por aceitar o nosso convite pela simpatia que ela é leve, como diz o Fá, então eu queria agradecer por tanto conteúdo que ela trouxe para a gente, por essa leveza, por essa simpatia mais uma vez e agradecer, claro, vocês, Insiders, se não fossem vocês, a gente não estava aqui em mais de 100 episódios, com tanto conteúdo, trazendo tanta gente legal, tendo a possibilidade de aprender a cada dia, a cada episódio, cada vez mais, com vocês, para vocês e a gente evoluindo cada vez mais também. Obrigada, Cleiton, obrigada, Fá, obrigada a todo mundo e, você já sabe, se tiver dúvida, sugestão ou crítica, manda lá no nosso e-mail, contato, arrobainsidercom.com e siga a gente nas redes sociais, arrobainsidercast, no Instagram, no LinkedIn, só no Twitter que não, mas no YouTube a gente também está lá e é isso, a gente encerra por aqui e a gente se encontra num próximo episódio. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!